Pelho, esse pelho meu. Existe alguém a comer fogo no rabo que eu? Falou, fogo no rabo, vocês já sabem, eu já tô indo, né, gente? Estou suí. E novamente na minha cabeleireira. Acho que cortarei mais esse cabelo. Pra quê? Aí vem pra moda. É isso que elas fazem melhor. Tô indo cortar. Gente, cortei no cabelo faz um mês que eu cortei a segunda vez. Ou não faz nenhum mês? Não sei. Se você já cresceu aqui, ó. Pra crescer de novo. Era uma luta pra crescer, né? Agora que a gente quer manter o corte, o negócio cresce igual capim. Então eu tô indo lá cortar, mas acho que eu vou cortar um pouco mais curto. E também retocar a cor, né? Na verdade eu acho que eu vou escurecer mais hoje. Eu gosto dessa cor. Na verdade eu gosto dessa cor quando eu pinto. Mas aí dá um mês, ela vai clareando muito. Então eu vou dar uma escurecida e cortar. Então tá um pouco mais curto. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu vou dar um pouco mais curto. Então eu vou fazer uma cor diferente E então eu vou trazer para o final Para os últimos minutos Porque, sendo um pouco escuro Você tem que ser muito cuidado Para que isso não se abençoe E você tem que ter um pouco escuro Então você tem que ser muito cuidado Para que você tenha um pouco escuro Ok Even né, mais Even possível Olá Olha que beijo Que beijo Oi Não pergunte por que Mas eu olho para o espelho só quando se cantar Acho que é porque a menina do Top Gun Do filme tem o cabelo cogumelo E o James gosta desse filme O filme preferido dele E eu só consigo lembrar desse filme olhando para o espelho Enfim, gente, o cabelo ficou assim Quem me conhece já sabe que eu tenho que chegar em casa Lavar, hoje é sábado Na verdade, minha cabeleireira tem que pranchar Deixar ele bem chapadinho Ainda mais que o corte é super reto Mas aí você já me conhece Eu gosto de chegar, tomar banho, lavar ele Eu lavei ontem à noite Aí deixei secar normal E aí hoje eu dei uma escovada E fiz chapinha Gente, isso aqui, essas ondas aqui É com chapinha só E ela corta seco, né gente? Eu fui lavar ontem Não tem a cabelo Eu peguei um tanto de shampoo Joguei na cabeça e falei Meu Deus, não teve a cabelo Tá muito curto Assim, ah, nunca não tem uma cabelo Que tá praticamente batido, né? Mas eu não consigo falar pra vocês o tanto que eu tô amando esse cabelo Gente, realização Eu sempre quis ter um cabelo desse tamanho Nunca tive coragem, finalmente E só me pergunto porque que eu não fiz antes Tô assim, muito apaixonada Inclusive, eu tô fazendo até um charme lá no Instagram Que eu queria mostrar aqui no YouTube primeiro E o povo já tá falando Ah, ele tá postando porque eu não gostou Aposto que não gostou Mas eu amei, sério Amei demais, eu sei Tô apaixonada Acho que eu nunca mais vou deixar crescer Aí ver o que veio e aparece colocamento A doida Não confia muito em mim, não Retoquei a cor também, né? Repararam que tá um pouquinho mais escuro Mas na verdade não é que tá escuro É que ela desbota Aí eu deixei um pouquinho desbotada as pontas, tá vendo? Só pra dar um contraste entre a raiz e as pontas Tipo um sun kiss Achei que ficou legal, bem natural Enfim, gente Hoje é sábado E eu queria mostrar pra vocês Várias coisinhas, tá verdade, né? Vou colocar vocês aqui Que fica melhor pra gente conversar, gente E vou fazer um unboxing Vocês sabem que eu nunca faço unboxing Raramente posto vídeo de comprei aqui Mas essa é uma comprei muito especial Comprei a de Natal Comprei aqui, eu economizei o ano inteiro, minha filha Que a gente não compra o fio de linha no aniversário Passa o backfriado, a gente passa o olho fechado Porque a gente tem o foco, né? E graças a Deus, as pessoas com foco conseguem as coisas Planejei desde o começo do ano Porque eu já sabia que eu queria ir no Natal E eu tô muito feliz porque eu consegui E também vou mostrar um negócio que eu ganhei Que eu queria muito do Brasil E chegou junto, né? Tudo junto Gente, esse negócio, assim Deu a volta no mundo Pra chegar aqui Mas enfim, chegou Graças a Deus Ah, e também vou dar uma ideia Que vocês sempre me pedem Aqueles vídeos que eu fazia antigamente Um presente pro Jamie Não gastou quase nada, gente E aí é uma ideia pra vocês darem pro boy de vocês também Que vocês vêm me pedir naqueles vídeos do outro Que eu fazia antigamente Então a ideia é que a gente via Boy vai adorar e de quebra você também Vai beneficiar os dois Inclusive no shopping daqui a pouco Eu vou comprar as coisas pra fazer junto com vocês Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês Aqui é um relógio, gente Da Cartier E olha o tamanho da embalagem Um relógio, não tem de nada Mas tudo bem Na verdade eu nem abri direito Assim, eu só abri Deu mais piada, né? Porque eu tô tanto tempo esperando Mas vem um monte de coisa aqui Vem uma carta Que ainda eu preciso ver Inclusive, eu quero até agradecer Nesse vídeo Porque quem me acompanha lá no Instagram Já viu minha história Mas eu vou dar uma resumida aqui Eu preciso agradecer três pessoas Né? Que se mobilizaram Para este momento Família chegou aqui Shhh Família chegou aqui Vai com plateia mesmo Mas enfim, queria agradecer Três pessoas Que é a Vânia A Nath E a Laura A Vânia é minha amiga E assessora E foi pros Estados Unidos com a Nath Que era minha aluna Da turma 1 do Makeup Academy E aí eu vi que elas estavam lá nos Estados Unidos Eu falei, ô gente Dá uma olhada no relógio aí pra mim Que a gente tem Uma impressão que tudo nos Estados Unidos é mais barato, né? Aí elas foram lá A Nath passou o cartão Obrigada viu Nath Deus abençoe Abeta o limite do cartão da menina E aí elas trouxeram o relógio dos Estados Unidos Pro Brasil Daí acabou que nem compensou no final Já vou até falando pra vocês, gente Porque depois junta taxa de cartão de crédito E OF A dor de cabeça de ter que encontrar alguém Trazer o relógio pra cá E aí encontrou uma Laura Que tava vindo pra Austrália No dia seguinte Laura se manifestou Porque eu postei lá no Instagram Gente, eu vejo que tá vindo falar a Austrália E Laura era sobrinha do Douglas Que já fez uma guia comigo 15 anos a bichinha, gente Mas aí trouxe o relógio pra mim Ah, estou indo pra aeroportância Quando eu pegar o relógio Que me para a polícia 1.800 de multa Porque a James esqueceu De pagar os documentos do carro, né? E minha filha Esse relógio saiu Eu não vou nem descontar Quanto ele saiu, né? Mas enfim Tudo dá graça, né? Chegou pelo menos Podia ser pior Podia ter se perdido na bala Alguma coisa acontecida Mas chegou, gente Olha que lindo Que modelo clássico Eu sei que muita gente acha Um modelo de senhora Mas eu não sou jovem, gente É um modelo assim que Eu vou ter 50 anos E vou estar usando Porque ele é clássico, né? E ele é super pequenininho Uma das coisas que eu mais gostei Eu venho namorando esse relógio A gente faz mais de um ano Ele é perfeito, delicado Principalmente pra essa penura de braço Gente, porque assim Hoje eu tô mais magra, né? Mas meu braço sempre foi fino Aqueles relógios redondos Eu sempre gostei Mas fica assim, ó A bola fica em todo meu braço Então ele é perfeito Porque ele é super pequenininho Super delicado Não podemos deixar de dar uma ênfase Pra essa caixa, né? Que mais parece uma bolsa Inclusive, Katia, não sou uma bolsa nova Agora maravilhosa Que é praticamente igual a essa caixa Só falta uma alça aqui Mas deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Eu vou ter que apertar, gente Como tudo na vida Eu tenho que apertar Eu vou lá hoje, inclusive Que eu já vou começar a usar, querida Eu não vou esperar Natal, não Olha como ele tá largo Mas olha Que lindo Nossa, tô muito apaixonada Deixa eu ver O que tem nesse livro aqui Tem certificado E tem Os clássicos, eu acho Os relógios mais clássicos E vem em todas as línguas, parece Tem japonês Árabe Inglês Olha que lindo esse Mas nem na outra vida Ó, tem até um chocolate perdido aqui Ah, e vem um perfume Também de brinde Mas eu dei pra Vânia de presente de Natal Enfim, gente Tô apaixonada É um investimento Eu sei que é clichê falar isso Mas até mais que bolsa É um investimento Porque eu vou ter 50 anos E vou estar usando esse relógio, né? E a gente trabalha pra ser feliz também, né? Não só pra pagar a conta Pra pagar a conta também Pra ajudar o próximo E pra... Assim, bem mal Porque a gente merece, né? Enfim Deixa eu mostrar agora O meu outro presente Faz um tempinho atrás Que eu vi a Nativosa usando um anel no Pink Finger Que eu fiquei doida atrás procurando Mas eu acho que ela só postou no Stories Então eu rodei o feed dessa mulher Eu não encontrava E perguntei lá no Instagram Se vocês conheciam a loja Mas eu tinha me marcado nessa loja Sério, acho que umas 500 marcações E aí eu encontrei, né? O site que é a Zayn Acho que assim que se pronuncia Fui lá no site Mas eles estavam pedindo 20 dias Pra confeccionar Porque eu acho que é feito sob encomenda Porque vem com a tua letra, né? Inicial da tua letra No anel Ou de quem você quiser colocar Enfim, falei com vocês lá Obrigada por me marcar Mas eles estão pedindo 20 dias As meninas do Itália Em contato comigo Falando que ia me mandar o anel E mandou através de Laura Santa Laura E olha isso aqui, gente Olha Que perfeição Sério Tô simplesmente apaixonada Infelizmente Chegou largo, né? Como tudo em mim Ultimamente Mas como eu tô indo lá na Catia Hoje tem Umas joalherias próximas lá Eu vou levar lá Pra ver se eu consigo apertar É muito lindo, gente Olha isso aqui Olha que charme É aquele ano que eu não vou tirar nunca mais Igual alianças Muito lindo Obrigada mesmo, gente Obrigada que me marcou Obrigada, meninas Azai Natal já começou bem Vou até deixar aqui na caixinha Porque eu vou levar hoje E tá bem largo Então eu quero apertar Pra não perder Tô indo pra City agora Gente, tá 90% de umidade hoje em City, né? Meu cabelo tá aqui, suportando Que a gente tá no arco desolado Saiu, eu quero só ver Tem que ver lá Tem que ver se eu far Não, nem sei lá Eu vou levar ali Nova Acaba Esse São Paulo Libertadores Eu acho que isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu acho que ele está fazendo isso. Obrigado. O que é isso? O que é isso? Eu vou colocar os dois peces juntos. É um dia de noite. Eu não sei o que você está dizendo, mas isso é sexual. Esse é o único que vem. Os dois peces vêm separado. Você tem que colocar isso. Eu ainda estou sendo sexual. Bom dia, gente. Hoje é domingo aqui. Na verdade, quase meio-dia, para falar a verdade. E eu estou indo no shopping, que ontem eu não fui, né? Não deu tempo. E aí, gente, eu nem voltei aqui para contar para vocês direito o que aconteceu, né? Por quê? Eu fui arrumar meu relógio ontem, porque a gente já ia jantar na City. Era caminho. Aí cheguei lá, arrumei o relógio. Aí na hora que estou indo... Porque assim, deixa eu contar direito. Eu comprei esse relógio, mas eu não falei para o James, né? Eu só, tipo assim, aproveitei que a Vânia estava... Eu ia comprar de Natal para mim, mas aí eu aproveitei que a Vânia estava lá nos Estados Unidos. Falei, Vânia, compra para mim. E depois paguei para a Nath, né? Só que eu só fui contar para o James depois. Porque eu não tenho nenhuma diferença de vocês, gente. Também faço as coisas escondidas, às vezes, né? Mas aí eu não aguentei, contei para ele. E eu tinha pedido de Natal para ele o bracelete da Cartier, né? Mas devido às circunstâncias, ele tinha falado, Vânia, vem me pedir esse bracelete, beleza. Estou feliz com o relógio. Mas aí eu fui lá arrumar o relógio. Eu achei que ele nem ia descer do carro, porque eu desci na frente. E aí ele falou que estava difícil de arrumar a vaga. Subi lá para arrumar o relógio. Na hora que eu estou descendo, ele estava dentro da loja. Aí eu mostrei para ele e falei, Ai, ficou bonito, justinho e tal. Aí estou saindo da loja e ele... Mas você não vai pegar seu presente de Natal? E aí ele decidiu me dar, gente. Por quê? Porque eu sou uma esposa exemplar, né? Não é que eu ganhei o bracelete, gente. Estou avestado até agora sem acreditar. Porque eu jurava que ele não ia me dar. Eu já tinha um bracelete, né? Da Cartier, mas era second hand. Inclusive, eu já até falei para vocês desses... Eu faço parte de um monte de grupo do Facebook, né? Chanel Addicted, Louis Vuitton Addicted, Good Addicted, né? Acho que eu já até falei para vocês no meu vídeo de bolsa. Então direto lá tem um monte de coisa para vender. Buy and sell. E é tudo original. Só que o que eu tinha comprado era second hand e eu era... E era o CAF, né? Não era o clássico da marca. Veio até com as iniciais de outra pessoa e tal. Então eu queria muito o novo, né? Meu e o clássico, né? Só que não era urgente, óbvio. Esse tipo de coisa nada é urgente, mas... Queria, né? Queria. Que estou passada. A gente está aqui, ó. Eu vou só abrir no Natal, né? Porque ele pediu para eu abrir só no Natal. Então vou esperar o Natal para abrir. Peguei os papéis para personalizar, ó. E dá para fazer o engraving, né? E agora eu quero ter o engraving, as iniciais, no meu, né? Novo, no caso. Eu comprei essa aliança aqui, esse anel. Acho que em julho, agosto, da coleção Love também. Mas eu nem fiz o engraving, aí vou aproveitar e fazer dos dois. Ela só pediu para eu não fazer agora, porque na época de Natal está super biz, né? Enfim, gente. Estou muito feliz, meu Deus do céu. Fui lá para apertar o relógio, que eu já estava super feliz. Acabei ganhando um negócio que eu sempre quis. Agora, mais do que nunca, este homem merece um presente de respeito. Vou lá no shopping agora, que eu já estou atrasada. E está um calor em Sydney, gente. Vocês não tem uma noção. Está 30 graus, mas está úmido. Tipo, você sai para fora do carro assim, parece que você está molhado, pegajosa. E ontem choveu, peguei mal chuva. Inclusive no cabelo, olha essas pontas feias. Mas eu nem fiz chapinha de novo, porque não adianta, né? Está úmido o tempo, sai para fora o negócio já... Definitivamente esse cabelo e umidade não combinam, né? Porque quando está mais comprido é até para disfarçar. Agora essas pontas aqui... Só deu na umidade. Sydney, geralmente, é uma cidade seca. Mas também quando dá para ficar úmida, 90% de umidade não há, gente. Está tipo molhado. Enfim, estou indo agora para o shopping comprar as coisas para fazer o presente do James. Eu vou dar um Apple Watch para ele, né? Ele já tem um Apple Watch, mas ele quer o novo. Aí eu vou dar para ele, mas esse presente eu acho que ele vai gostar até mais. Porque James, gente, parece mulher. Ele adora quando... Tipo assim, se eu der um presente para ele e não escrever uma carta, não é presente, entendeu? Tem que ter uma carta, tem que ter uma dedicatória, um significado. Ele adora, tipo, saber que eu coloquei esforço no presente. Seja pensado, feito, né? Manual, enfim. Tenho certeza que ele vai adorar esse presente pelo esforço e pelo uso, né? Que ele vai usufruir o ano inteiro. Nós iremos. Vocês vão ver daqui a pouco. Já cheguei em casa. Que calor, gente. Mas enfim, vamos lá. Para essa atividade escolar, você vai precisar de um pote de vidro de plástico para você encontrar. Eu encontrei esse aqui bem o que eu queria, com essa rola aqui. Porque fica mais romântico, mas aí não precisa necessariamente ser com essa rola. Precisa ser um que dê para o boy enfiar a mão aqui dentro para pegar as coisas, tá? Esse aqui eu encontrei por 6 dólares. Uma caixa para presente, porque eu sou a pior pessoa para embrulhar presente. Então eu sempre compro caixa. Enfeites de Natal para enfeitar a caixa, né? Para a gente entrar no clima de Natal. E post-its de cores diferentes, ó. Comprei de cores bem diferentes e vivas propositalmente para enganar o boy. Se você é como eu, que é a pior pessoa para fazer coisas manuais, né? Eu tirava de educação artística, gente. Para vocês verem o nível. Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer esses trabalhos artísticos. Então, relaxa que você não vai precisar de nada. Só de esforço para agradar o teu amado. Então, o que a gente vai fazer basicamente? O que a gente vai criar aqui? Um potinho de amor ou um potinho de sexo. Seja lá como você quer chamar. Mas para agradar o seu boy. Então, eu tive a ideia de colocar 365 bilhetes aqui dentro correspondentes aos 365 dias do ano. 90% dos bilhetinhos vão ser para beneficiar ele. Afinal de contas, o presente é dele. 10% dá de beneficiar indiretamente também. Mas, ao mesmo tempo, esse joguinho, esse presente vai ajudar na relação de vocês. Quis pegar papelzinho diferente porque isso vai confundir ele. Então, esse aqui tá. Lucky night. Call it anytime. O que que eu não ia dizer? Já esse aqui tá. Today, you should remind me how much you love me. Be creative. Então, se ele pegou um vídeo a última vez, ele vai pegar de novo achando que pode beneficiar ele. Mas, talvez ele tenha que te agradar naquela noite. Entendeu? Então, as frases que eu quis colocar foram. Lucky night. Call it anytime. You should remind me how much you love me. Be creative. Dance with me. Ah, essa é fofa. É robótica. Entendeu? É pros dois. É bom pra relação. Tá. Eu coloquei mais opções pra mim, mas você não precisa colocar muito. Entendeu? Buy me flowers. Gente, porque a mulher a gente trabalha com incentivo. Entendeu? Já essa aqui, ó. Five star service. Tem que colocar bastante. Porque essa aqui o boy gosta. The more you give, the more you receive. Hum? Então, assim. O intuito é colocar muito mais. Lucky night. Call it anytime. E five star service. Cinco estrelas. Você viu isso aqui, ó. Completo. Mas, é bom colocar alguns, né. Buy me flowers. Dance with me. Pra apimentar o relacionamento. Pra te incentivar. E qual o intuito deste presente, gente? Se você é solteira, né. Ou namora. Talvez o fogo... Talvez não. Com certeza o fogo ainda esteja grande aí. A chama esteja acesa. Mas, se você já é casada por alguns anos, né, irmã? Você vai me entender. Que assim... A gente precisa de um incentivo, né? O fogo, ele vai se apagando, né? A gente fica cansado. Um monte de coisa pra fazer. E por mais que falte motivação, a gente sabe a importância do sexo no casamento. Nem tanto pra mulher, né? Conforme os anos. Mas o homem, gente. É uma necessidade, assim, fisiológica, entendeu? Eu tava até conversando com a minha psicóloga esses dias. Ela falou, Renata, o homem pode ter acabado de enterrar a mãe. Acabou de sair do cemitério, fia. Chega em casa, você tira a roupa. Na hora, barra com a arma. Na hora. Já pra mulher, não. Se ela tá chateada, se ela tá com problemas. Se ela tá de TPM. Se ela tá estressada, se ela tá de dieta. Tudo é desculpa. Então, a gente tem que ter um esforço. E, às vezes, se forçar. Não no sentido de fazer o que a gente não quer. Mas, se forçar pra ter uma relação mais saudável, né? E, na hora que a gente tá ali no fogo, né? Na hora que o fogo acende, tudo fica lindo, né? É a preguiça que fala mais alto sempre. Pra começar, né? Não pra eliminar. Mas, se a gente se forçar, fia. Vai que vai gostoso. Então, se comprometa a dar esse presente. Não só pro seu marido, mas pra sua relação também. Não precisa ser 365 bilhetinhos, né? Você pode fazer menos. Vai que você não se garante, né? Melhor não se comprometer. Porque aí ele vai ficar com rápido o presente. Mas, se você quer que esse 2019 pegue foto, cabaré. Faz 365 bilhetinhos. Você vai ter o marido mais feliz da face da terra, tá? Então, isso aqui, ó. Não gasta nada, tá? Você só vai colocar esforço pra escrever, né? 365 bilhetinhos no caso. E empenha a sua relação nesse ano de 2019, né? Que nem um vídeo sobre acordar de manhã, gente. Tem sacrifício? Tem. Mas tem benefício, né? Que nem de sacrifício. Dá pra chamar um negócio desse, né? Porque sua mãe podia não estar vendo. Sua própria podia não estar vendo. Mas, daí eu tava vendo. Aqueles agarramentos no carro, né? No portão de casa, na solteiriça. Aí, casa? Parece que é castigo de Deus. Deus fala assim, vamos apagar aquele fogo. Senhor da solteiriça. Adei, igreja. Manda fogo, papai. Mandar na autostehica. Mandar nafora instalada. Vai comer quebra. Nãoksam não Jones não fosseS terrorism. Tchau, tchau. Vim aqui terminar esse vídeo, só... São oito e meia da noite, só desci pra jantar e subir aqui pra terminar o vídeo pra vocês, porque foram quatro horas e meia, sério, gente. Quase quatro horas e meia, escrevendo 375 mensagens. Porque no meio do processo, você começa a se inspirar. Já recomendo, se você for fazer isso, faz num dia calmo, bota uma música romântica, toma um vídeo, fica inspirada aí, porque vai surgindo ideias pra você colocar nas mensagens, né? O que é muito legal. Você vai ver que a inspiração vai vindo, quando você vê, você planejou o ano inteiro, né? Entre você e seu marido, com coisas legais, coisas que vocês não costumam fazer por conta da rotina, né? Porque a gente nem percebe, a rotina vai tomando conta da nossa vida, quando a gente vê, a gente cai naquela mesmice, né? E aí que o relacionamento fica sem sal. A gente tem muito, principalmente mulher, tem muito dessa de reclamar, né? Ah, porque quando a gente tava namorando, era mais romântica, ele mandava flor, não sei o que. Mas o que a gente fazia também, né? A gente mandava cartilha, se arrumava, né? Botava o nosso melhor vestido, não ia dormir com camiseta de prefeito. Pra colocar esse empenho no nosso casamento, faz toda a diferença, né? E começa pela gente, ué, por que não? O homem é mais distraído, gente. Ele pode ter o mesmo amor, senão mais amor pela gente, mas é distraído. Pra cada um fazendo a sua parte, tudo funciona melhor. E quando o homem não dá o empurrão, que nem você, né? Mas é isso, espero que você possa usar, tipo, só como exemplo de ideias, né? Eu tenho minhas coisas que eu acho legal fazer com meu marido, né? Mas cada relação é uma, você sabe que é mais gostoso entre vocês dois. Lembrando que esse é um presente dele, tá? Pode beneficiar os dois, mas ele tem que ser o maior beneficiado. Mas é isso, gente. Eu vou... Olha, eu tô podendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!